Como na viagem da noite anterior de Arasatuba para Goiânia, não consegui dormir nada e tinha ficado meio enjoada, desta vez tomei um dramim e acabei dormindo como uma pedra. E acordei somente com a polícia dentro do ônibus dizendo, inspeção, inspeção. Os policiais verificaram os documentos e as bagagens dos passageiros. Uma coisa que estranhei é que nas paradas do ônibus, todos tinham que sair de dentro do ônibus e o motorista trancava o ônibus, de modo que ninguém podia ficar entrando e saindo dele. Este é o imenso lago formado pela represa da hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, do Rio Tocantins. E é onde estão as praias de Palmas. Pessoal, olha só onde eu estou agora, em frente ao Palácio do Estado de Tocantins. É um prédio bem diferente. De início eu achei que fosse até um museu. Mas é o Palácio. O Palácio Araguaia foi inaugurada no dia 9 de março de 1991. É onde fica o poder executivo do Estado. A Praça dos Giraçóis é considerada a maior praça da América Latina. Medindo 571 metros quadrados, foi inaugurada no ano de 2000. E aqui, gente, bem em frente ao Palácio, tem aqui o Centro Geodésico do Brasil. Olha só. Aqui é o centro do Brasil. Gente, agora estou aqui no centro do Brasil. Deus enviou o seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo. Centro Geodésico do Brasil. Monumento à Bíblia. Bom, ali está o Palácio. E aqui, olha, é a Assembleia Legislativa. E aqui, gente, tem uma placa que está escrito. Neste local, às 10 horas do dia 20 de maio de 1989, o governador Siqueira Campos deu início à construção da capital definitiva do Estado do Tocantins, Palmas. Então, foi aqui nesse local que começou a construção de Palmas. É a capital mais nova de todos os estados do Brasil. E aí, gente, tem uma placa que está aqui no Brasil. E este aqui é o Monumento Súplica dos Pioneiros. A Súplica dos Pioneiros são esculturas feitas em bronze que formam uma família e homenageiam os primeiros moradores que ajudaram na construção de Palmas. Gente, este aqui é um relógio de sol. Um detalhe interessante que fiquei sabendo sobre o relógio do sol é que, à noite, ao observar o céu, com a ajuda da haste do ponteiro, podemos ver a movimentação da constelação do Cruzeiro do Sul, que gasta cerca de uma hora para girar em torno do eixo. Interessante, né, gente? Então, o relógio do sol está ali, né? E como que você vê o horário? É aqui no chão, olha. Aqui embaixo tem as marcações. Está vendo? Está dando a hora certinho aí? Parece que está. Deixa eu ver. Aqui, olha. 13. Aqui é 14. E ali é 13 e 45. Tá certo, olha. Aqui é o prédio do palácio. Olhada de lado. E desse lado aqui tem uma cascatinha. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha só que belezinha. Essa cascata. Água verdinha. Que vontade de entrar na água. Porque está fazendo um calor. Olha lá. Que bonito. Vamos acompanhar aqui. Pintaram o fundo de azulzinho. Ficou bonito. Vamos ver desse lado aqui. Olha só que lindo. Olha os passarinhos descansando debaixo da sombra. Tem vários. E este é o Memorial Coluna Prestes. O Memorial Coluna Prestes foi projetado por Oscar Niemeyer. E é uma homenagem à passagem da Coluna Prestes. Liderada por Luiz Carlos Prestes. Pelo interior do Brasil. Que passou por terras tocantinenses. Entre os anos de 1920 e 1930. Foram 25 mil quilômetros da maior marcha revolucionária da humanidade. O monumento aos 18 do Forte de Copacabana é composto por 19 esculturas de bronze. Mais 17 militares e um civil que se rebelaram em 1922 contra a República Velha no Rio de Janeiro. E que teve como líder o Tenente Siqueira Campos. E aqui quase anexo ao Palácio tem todas as secretarias do Governo Estadual. Ali por exemplo é a Secretaria da Saúde. E aqui a Secretaria da Segurança Pública. E são vários prédios todos parecidos. Então, as ruas aqui de Palma são em quase todas as avenidas. Bem largas. Fácil para veículos trafegarem. A cidade foi planejada para transitarem de veículos. De moto, de carro, caminhão, ônibus. Aqui é a outra avenida. Olha só. Então, aqui, de um lugar para o outro, é bem distante para você ir. Deve ser tipo Brasília. E eu não sei porque eu não conheço Brasília. Mas eu acho que é mais ou menos parecida. E como tem terra. Quando eu cheguei na rodoviária, estava um vento e aquilo veio assim, rodando com terra e tudo. E eu tomei banho agora há pouco, mas eu já estou sentindo cheio de terra. Então, ali é a rodoviária. E já vou lá na rodoviária para esperar algumas horinhas para o próximo destino, que é São Luís do Maranhão. Então, estou aqui na rodoviária de Palmas, esperando dar o horário.